Até o descer da lua Pra vender estas cautelas Entro em lojas e cafés Sempre a cantar Brigando no bar Como a cidade Vai aprender a quem quiser A felicidade Hoje fica feliz Hoje fica feliz Hoje fica feliz Só fica feliz Só fica feliz Que nunca quis Nada comigo Sem embaraço Só cansei Eu já nem sei se acredito Quero a minha banalha Entre a fé e o palpite Agora já não me lembro A letra já se esfumou Mesmo assim este antónio De quase toda a canção se lembrou A despertou sempre a cantar Pegarão no ar Torno à cidade Para vender A quem quiser A felicidade Pois sem querer Pois sem querer Posso oferecer Um outro amigo Sorte e feliz Que nunca quis Nada comigo É o 28.069 É o 28.069 Tchau Tchau